432 O acidente deixa uma pessoa morta em Sabará A dinâmica do acidente ainda não foi informada pelas agências de segurança. Dois helicópteros do corpo de Eiros foram destacados para ajudar duas vítimas em estado grave. Ambos foram levados para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. 1328 Faixa totalmente aberta. Grande congestionamento residual em ambas as direções. TX QKF 6T8 e HSPRF. Minas Gerais 5 de junho de 2023 As outras duas vítimas também foram levadas de ambulância a João XII. A estrada estava fechada enquanto os Eiros trabalhavam. Por volta das 1330, a estrada foi liberada, de acordo com informações da Polícia Federal da Rodovia. Este é o segundo acidente grave envolvendo batidas frontais nesta segunda-feira. Os dois caminhões derrubaram, e logo depois, atingiram o micro-ônibus com 24 pacientes da cidade de Itinga. Duas pessoas, o motorista do ônibus e um passageiro morreram no local.